Salve combatíveis do nosso canal! Bom pessoal, hoje, depois de muito tempo vocês pedindo por esse vídeo, eu decidi fazê-lo para vocês especialmente, e a pedido de vários outros instrutores que querem conhecer mais sobre o combatíveis, nós vamos estar falando sobre um homem que criou o primeiro sistema de combate unificado, que nós temos ciência desde o mundo contemporâneo, criou o primeiro sistema de polícia de elite do mundo, e inclusive treinou lendas como Emilie Stenfeld, o criador do Krav Maga. Estamos falando de William Ferdinand. Se vocês ainda não assistiram os nossos dois outros vídeos sobre combatíveis, temos um vídeo sobre o início da Primeira Guerra Mundial e da Segunda, e como os sistemas combatíveis influenciaram os combates corpo a corpo lá, e temos um falando sobre combatíveis e CQC, o que são essas duas coisas que são tão faladas dentro, principalmente o CQC dentro de Krav Maga, dentro de sistemas de combate militar. Então, se você não assistiu ainda esses dois vídeos, eu vou deixar eles aqui na descrição, você pausa o nosso vídeo, vai lá para os vídeos e assiste, para que você consiga compreender melhor esse resumo que nós vamos estar fazendo aqui sobre toda a história do combatíveis. Bora para o vídeo! O William Ferdinand foi um oficial da Marinha Britânica, oficial da Marinha Real, e mais tarde ele veio a se tornar um oficial de polícia, servindo em Xangai. Nesse período, o combate corpo a corpo, quando não era estilizado, era chamado de hand to hand, e ele foi desenvolvendo as bases para o seu sistema, que mais tarde os fuzileiros navais britânicos passaram a chamar de CQC, que seria uma sigla inglesa para combates em ambientes confinados. Na época, ele desenvolveu o seu sistema junto com Eric Sykes, que era um especialista em armas, facas e armas curtas, e depois ele veio a chamar o sistema de Defendo. Ver bem? Ao longo dos 20 anos que serviu na polícia de Xangai, ele passou por tantas coisas e criou um esquadrão para chefiar antimotins, que aconteciam muitas coisas em Xangai nessa época, era a cidade mais violenta do mundo, já comprovada historicamente, fez com que ele acabasse adquirindo muitas cicatrizes pelo corpo. Os relatos de seus alunos, como Eric Sykes, diziam em suas agendas, seus diários, diziam que o seu mestre, o Ferbem, possuía cicatrizes nos braços, no corpo, e raramente ele andava sem cabeça por causa dessas cicatrizes de combate se enfrentando agressores e motins que estavam armados com facas, pedaço de pau e muitos outros tipos de coisas. O Major Ferbem, além de ser conhecedor e praticante de diversas artes marciais, ele buscava o que na época era chamada de exótico, diferente ou novidade. Então, artes marciais, que eram pouco conhecidas e difundidas como sabate, jujutsu e outros sistemas de Kung Fu que hoje em dia já caíram no desuso, ele buscava e adquiria o que fosse melhor para aquele sistema para ele poder desenvolver formas usuais. Então, quando ele conhecia, por exemplo, um praticante de Kung Fu que manejava uma determinada arma, ele pegava e via o que poderia ser de mais letal na prática daquele armamento, tirando o máximo possível de floreios para tornar feio, simples e prático as suas técnicas. Afinal de contas, ele desenvolveu um esquadrão de polícia que iria chefiar a linha de frente para enfrentar a máfia verde que atrapalhava muito o governo de Xangai. O que os alunos de Ferbem dizem, e os relatos através de documentações históricas, foi que só em Xangai ele sobreviveu a mais de 600 confrontos direto em brigas de rua. Lembre-se, arma de fogo era algo raríssimo na época. Então, cutelo de açougueiro, facões, pedaços de pau eram as armas daquele período e Ferbem acabava tendo que entrar em conflito junto com a sua linha de frente, o seu esquadrão anti-motim que ele criou, e acabava entrando na linha de frente. E ele foi coletando diversas informações sobre lesões que os policiais iam sofrendo, não só lá em Xangai, mas em outras regiões, através de jornais e documentos. Ele ia recebendo e coletando aquelas informações onde aconteciam as piores lesões com lâminas, onde aconteciam no corpo as piores lesões com pedaço de pau, e ele ia avaliando como que aconteciam aqueles golpes e aquelas estocadas, e também observando agressões de rua, para ele poder coletar e criar as bases do que iria ser chamado pelos comandos britânicos mais para frente de sistemas combatíveis. O próximo passo, depois de ter registrado todas essas ocorrências, foi protocolar e analisar dentro das artes marciais que ele praticava, estudava e dominava muito bem, o que ele poderia tirar de cada arte marcial dessa que fosse extremamente eficiente para questões de combate extremo, de situações de violência urbana. Então eu peguei uma colinha aqui, só para poder eu não me esquecer de nada. As principais artes marciais que na época iam compor o sistema combatível de vida perda seriam Karate, Jujutsu, Boxe, Luta Greco-Romana, Kung Fu, Sabate e até um mestre de Ninjutsu que ele conheceu. Kung Fu, no caso, ele estudou com um guarda-coxa da Imperatriz Chinesa. E eu peguei uma parte aqui do diário de Eric Sykes, que ele dizia o seguinte, ele contando lá, falando sobre o seu mestre, ele dizia o seguinte, seu trabalho de pesquisa e coleta levou há vários anos e proporcionou as bases para o sistema na qual ele chamou de Defendo, na nossa época. No qual, no seu primeiro livro com o mesmo nome, lançado em 1926, proporcionou uma queda significativa nas lesões e mortes dos policiais que treinavam o sistema de luta militar criado por William Ferber. Então vocês percebam aí que esse sistema dele, o sistema que ele criou na época que ele apelidou, ele nomeou de Defendo, já salvou inúmeras vidas porque ele pegava as situações de lesões, fazia as anotações daquelas lesões, observava e participava daquelas questões, aqueles conflitos que aconteciam nas brigas de rua e ia desenvolvendo um sistema que fosse cada vez mais adaptado às situações que os policiais passavam naquelas situações urbanas de combate. As forças britânicas, os comandos britânicos, eles possuíam, como eu falei anteriormente, um método de combate que eles apelidaram de hand to hand, combate mão a mão, combate corpo a corpo. E esse método, ele foi sendo estudado durante vários anos e conforme o método do Ferben foi ganhando fama em Xangai e muitos desses soldados iam entrar em contato ou serviam na polícia de Xangai e voltavam um tempo para a marinha britânica ou para a reserva e iam entrando em contato com esses soldados que estavam na ativa e iam falando do método de Ferben. O que esses soldados começavam a fazer? Começavam a fazer intercâmbio com soldados canadenses, soldados australianos, soldados norte-americanos e iam trocando conhecimentos de cada arte marcial de cada país e colocando, adaptando o que eles chamavam de combatíveis por causa do Ferben. Começaram a chamar de combatíveis o sistema de cada unidade e adaptava. Então, quando nós pegávamos, por exemplo, um exército do Nepal que utilizava um facão, um cuble, que era diferente, o seu sistema de combatíveis acabava sofrendo adaptações para aquele tipo de facão. Se você pegasse um indivíduo, por exemplo, que fosse um militar das Filipinas e ele utilizasse, por exemplo, um carambi, ele ia utilizar técnicas de combatíveis adaptando para o seu carambi. Logo no primeiro período da Segunda Guerra Mundial, ainda existiam resquícios de trincheiras em algumas partes da Europa. Então, preocupados com ainda continuar algum tipo de batalha em ambientes confinados, os comandos britânicos, com a ajuda do Major Ferben, desenvolveram um método de combate a curtíssima distância, na qual utilizaria mais joelhada, cotoveladas, técnicas de pisões e faca de comando. A faca de comando dos britânicos era muito diferente e o Ferben utilizava uma faca pequena, que era chamada de faca de trincheira, adaptada com lâminas para dois gumes, para os dois lados. O que aconteceu? Os britânicos começaram a adaptar essa faca para eles e a faca de trincheira que os britânicos utilizavam começou a ser chamada de faca de comando. E essa faca era exclusivamente para combates a curta distância, incluindo técnicas de cotovelo utilizando escudo, batidas palmadas e estocadas. Duas operações que foram extremamente importantes no sistema de Ferben foi a Operação Dynamo, em 1940, e a Operação Frampton, em 1942. Nessas duas operações, os comandos britânicos, durante a Segunda Guerra Mundial, precisavam levar o mínimo possível de suprimentos, equipamentos, alimentos e armas para entrar atrás das linhas inimigas e matar o máximo de inimigos possíveis. Foi daí que surgiu o termo matar a base de faca, porque muitas vezes um comando descia de paraquedas, tinha pouquíssima munição e ele precisava detonar aqueles componentes ali, matar os inimigos na linha de frente, na surdina, muitas vezes, através de técnicas ocultas. Daí nós vemos a influência do ninjutsu dentro do sistema de Ferben. Não me lembro agora se o nome do mestre, se ele era da família Tanaka ou da família Kumakura, mais tarde eu vou pegar essas informações mais para frente, vou pegar essas informações e passar para vocês, mas ele utilizou justamente essas técnicas do ninjutsu de assassinato, que são chamadas de zetsumejutsu, e incluiu em seu sistema para fazer com que os comandos se tornassem cada vez mais silenciosos e cada vez mais brutais. Conforme a Segunda Guerra Mundial ia se estendendo, o mundo ficava horrorizado. Lembre-se, naquela época as informações não corriam com a velocidade que corre hoje, e ainda assim o mundo estava chocado com o que era mostrado para nós. Pouquíssimo das coisas que eram mostradas para o mundo, para o Ocidente, chocava e abalava o público. Porém, vários relatórios de pós-ação documentavam ali a eficiência do método de Ferben, fazendo com que ganhasse fama notória. E as pessoas chegavam e perguntavam, mas como é esse sistema de Ferben chamado Defendo? As pessoas falavam, olha, ele é feio, porém ele é rápido, ele é simples, ele é eficiente, porém letal. Após a Segunda Guerra Mundial, o método de Ferben, como falamos anteriormente, foi utilizado e aprendido por diversas forças do mundo todo e não somente as forças britânicas. Nesse período ainda, o Estado de Israel não tinha sido criado, mas o William Ferben, o Emílio Senfeld, o criador do Krav Maga, ele já buscava conhecimento de diversas artes marciais que iriam compor as bases do que veio a ser chamado por ele de Krav Maga. E como ele era um viajante, profundo pesquisador e conhecedor de várias artes marciais, ele entrou em contato com o William Ferben, conheceu o método, achou muito interessante e também fez com que adaptasse técnicas de combatíveis ao Krav Maga. E uma coisa que é interessante, não sei se eu vou conseguir achar as fotos para colocar aqui para vocês, mas para vocês terem uma ideia, o criador do Krav Maga, Emílio Senfeld, ele era tão pesquisador, mas tão pesquisador de artes marciais que nós temos inclusive registros históricos através de livros e também documentos de fotos, mostrando ele no Japão treinando o Masaaki Hatsumi, que atualmente é considerado a maior autoridade em arte ninja do mundo, é o Soki Hatsumi. Temos foto dele e Stephen Reyes treinando ninjutsu no Japão. No filme de 1992, O Ano do Tigre, estrelado pelo autor Shin Karloch, mostra ali a dificuldade que a população de bem chinesa tinha em relação a máfias que trabalhavam com o tráfico de ópio, como a Gangue Verde que nós falamos aqui nesse vídeo. E nesse período, eles utilizavam diversas técnicas, a polícia de Xangai, para poder evitar que muitos policiais morressem. E uma das coisas que foram analisando foi que quanto maior era o poder de ação, quanto maior era o poder de letalidade que a polícia possuía, mais fácil era e mais rápido era de reter aquela agressão, de conter aquelas ameaças que aconteciam no dia a dia. Poderosa e bem gerenciada, em 1925, a Gangue Verde, ela ditava as regras, não só em Xangai, mas em outras partes da China. E o que acontece? Nós sabemos que quando falamos de tropa de elite, a elite é o que exige de melhor em cada unidade. E o William Ferber, que era o líder da polícia de Xangai nesse período, ele cria um grupo de alunos ali que, entre os nossos alunos de artes marciais, sempre vão ter aqueles alunos que se destacam mais, que querem treinar ou conhecer uma ou mais modalidades de artes marciais e se aprofundar, e fazem treinamentos extras, esses alunos acabam sendo chamados pela gente de discípulos. Eles são muito mais do que seguidores, eles são companheiros do mestre e da arte. E como eles tinham um respeito muito grande pelo Ferben, o Ferben acabava tendo muito mais confiança de passar muitos conhecimentos, que na época eram chamados de conhecimentos secretos, era uma palavra muito comum para se utilizar na época, para poder desenvolver cada vez mais técnicas que fossem letais para aniquilar agressores. E o que acontece? Ferben começa a criar um grupo de elite dentro dessa polícia que ele chefiava, que ele veio a chamar de unidade de reserva. Para vocês terem uma ideia, não sei se eu vou conseguir achar fotos para vocês verem, a unidade de reserva, inclusive, utilizavam carros que tinham reforços de madeira por dentro e por fora, como se fosse uma espécie de caveirão antigo. Utilizavam um sidecar, que é aquelas, não sei se a pronúncia é essa, pessoal, que é aquelas motos que têm acoplado aquela caçamba para você carregar mais um colega, com metralhadoras acopladas nelas, para vocês terem uma ideia de como era o caos de Xangai nesse período. Para vocês terem uma ideia, o Ferben se aprofundou tanto nesses conhecimentos de combate extremo, de causas urbanas, que ele entrou em contato com médicos testistas, com médicos cardiologistas, foi estudando com especialistas em anatomia, e ele criou o que ficou conhecido como tabela de morte, ou tabela de tempo de morte, que é mostrado em seu livro Seja Doro, mostrando ali o que acontecia com um determinado golpe de lâmina em uma determinada parte do corpo e o período de tempo de morte, o período que a pessoa teria até ser socorrida para o hospital. E se você, por exemplo, atingisse um bastão numa determinada parte da perna do oponente, onde causaria paralisia, onde causaria um inchaço, um edema bem mais forte para poder aniquilar o oponente, neutralizar ali aquele tipo de agressão. Então, esse método foi sendo desenvolvido e ele foi nomeando disciplinas como triângulo de combate, perímetro de combate e diversas outras coisas que compõem o sistema combativo. A unidade de reserva se tornou algo tão conhecido nesse período, e William Ferben morreu com 75 anos de idade descansando em casa dormindo. Então, a sua história, a sua trajetória, embora ele fosse um cara que preferisse ficar muito mais nas sombras, a sua trajetória foi tão grande dentro desses sistemas de combate que ele foi desenvolvendo, ele foi, inclusive, o primeiro ocidental que se tem em registro a pegar a faixa preta de Jujutsu, um mestre japonês. E nós sabemos que nesse período, vocês vão ver aí vídeos, fotos, e qualquer artigo que você encontrar sobre Ferben, você sempre vai ver ele com uma faixa branca na cintura. E você nota que quanto mais moderna a foto, mais suja está aquela faixa, porque naquele período ainda se utilizava faixa branca ou faixa preta, como nós vemos no filme, por exemplo, Operação Dragão, quando o Bruce Lee vai para aquela ilha que aparece lá, só faixas brancas ou pretas, Ferben fica por mais de 10 anos na faixa branca, até adquirir a faixa preta de Jujutsu. E ele considerava o Jujutsu, um arte marcial tão letal, mas tão letal, que na época, 80% do seu sistema era baseado nas técnicas mais letais de luxação, que era o câncer de suasa, e técnicas de mobilização, que no judô, no Jujutsu, chama-se de osaiko miuasa. Então, o que acontece? Esse sistema ficou tão famoso, mas tão famoso, que baseado na inspiração dele, a unidade de reserva começou a desenvolver técnicas contra rebeliões, técnicas anti-sequestro, técnicas contra terrorismo. Foi aí que chamou a atenção do sargento John Nelson, se não me falha a memória agora, qualquer coisa eu boto uma errata aqui para vocês, mas se não me engano, o sargento John Nelson, em 1967, procura os seus superiores e traz um projeto ousado para os Estados Unidos, que veio a resultar no que hoje nós chamamos da Polícia SWAT. E antes de fecharmos esse vídeo e vocês perguntarem, poxa, mas então no seu outro vídeo mostrou que o Capap era mais antigo que o Krav Maga, e agora você diz que o Combativos é até mesmo mais antigo que o Capap. Lembre-se, mais antigo nunca foi sinônimo de mais eficiente. E o Capap, Krav Maga, Combativos, CQC, são sistemas de artes marciais, ou artes marciais, se você preferir chamar, que um depende da outra, um compõe a outra, se você consegue estudar todas elas e adaptar para a sua realidade, desenvolvendo o seu próprio sistema de autodefesa, para você sobreviver, proteger seus amigos e sua família, tudo fica muito mais eficiente. O sistema Combativos, ele vai trabalhar a partir das necessidades que você precisa, e não somente daquilo que você quer. Bom pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo, eu tentei sintetizar da maneira mais curta possível, porque são vários livros que Ferbem criou, junto com o Eric Seitz, seu discípulo principal, que estava pau a pau com ele em todos os lugares, então eu tentei ser o mais curto possível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se ficou mais dúvidas, a gente pode estar fazendo, vocês solicitem aqui nos comentários uma live, que a gente pode estar fazendo uma live mais tranquila, sobre o Sistema Combativos. Teve muita coisa que eu deixei de falar aqui, para deixar o vídeo o mais curto possível. Não esqueçam de assistir os nossos outros dois vídeos, falando sobre o Sistema Combativos, lá na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tenta compartilhar esse vídeo para a gente, não esquece de dar aquele joinha, confere se é inscrito no canal, grande abraço e obrigado. Pus!